Trabalhadores com mais de 50 anos ganham oportunidade em mutirão de emprego da Agência do Trabalhador. Pesquisa mostra que 40% dos brasileiros tem vontade de empreender. Moradores de Colombo podem fazer curso de panificação e de elaboração de salgados de graça na carreta do Senai. Expo CIE virtual oferece 17 mil vagas de estágio em todo o país. Clean Up Day, voluntários fazem a limpeza do nosso litoral, um dia mundial de mobilização. Biblioteca Itinerante promove a cultura e a literatura em Curitiba. Isso e muito mais você vê a partir de agora. Fique com a gente, fique bem informado, o Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite. Normalmente a gente fala de empregos às segundas-feiras, mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Isso porque a Agência do Trabalhador realizou ao longo do dia um mutirão com vagas para pessoas com mais de 50 anos. Além da oferta de vagas, a agência também ajudou os candidatos a elaborar currículo. Maurício tem 55 anos. Há um ano e três meses tenta voltar para o mercado de trabalho. A tarefa tem sido difícil por conta da idade. Ao longo desse período, sem ter a carteira assinada, o jeito foi encontrar alguns bicos. Marido aluguel, pintura, alguma coisinha de elétrica. Na elétrica eu fico como ajudante. Eu tenho um amigo que é eletricista, eu ajudo, né? Só para defender, né? Levar um dinheirinho para casa. Quando soube do mutirão do emprego voltado ao público 50 a mais, o Maurício não pensou duas vezes e veio até a Agência do Trabalhador para concorrer às oportunidades. Quando acontece um mutirão desse, é interessante porque daí as empresas estão se voltando para nós, né? Estão olhando para aquele que já passou de 50. Isso é bom. Estão valorizando na parte tanto de experiência, né? Como de bom de obra de trabalho, né? Maurício não foi o único a chegar cedo na agência. Seu Edson, de 72 anos, também está em busca de uma oportunidade. Só o que a gente ganha como aposentado não dá. Depois dessa pandemia aí, a coisa complicou muito, né? Então, a gente fica com essa necessidade de trabalhar e ter mais uma renda. Aqui, neste mutirão, são 550 vagas de trabalho disponíveis para pessoas acima de 50 anos. Algumas empresas têm optado por funcionários desta faixa etária por conta das características pessoais e profissionais que eles apresentam. Uma forma de valorizar e também aproveitar a experiência de quem já trabalhou muito e, por algum motivo, estava fora do mercado. As pessoas acima de 50 anos, eles têm uma responsabilidade diferente, eles têm uma experiência, uma bagagem profissional muito grande. E isso realmente acaba sendo um diferencial. Além do que, eles têm uma valorização nessas oportunidades. E isso realmente ajuda demais eles conseguirem uma vaga no mercado de trabalho. Os mutirões setorizados são uma iniciativa da Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho para atender as diversas demandas da população. Esse foi um pedido dessa demanda, né? Desses trabalhadores acima de 50 anos. Mas também nós estamos fazendo outros. Nós estamos fazendo vários mutirões setorizados ou específicos. Os setorizados, nós já trabalhamos com os mutirões de supermercados, de telemarketing. E os específicos, nós já trabalhamos também com as vagas para trabalhadores acima de 50 anos, pessoas com deficiência, também para o primeiro emprego, para o jovem. Então, assim, isso realmente tem dado um resultado muito positivo. Acabamos reunindo várias empresas para fazer o mesmo processo no mesmo dia. E aí, a grande chance do trabalhador conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho, onde ele pode participar de vários processos seletivos num só dia. Nada melhor do que você estar numa situação que está registrado, você já tem uma segurança, né? Ser dono do próprio negócio é o sonho de muita gente. Uma pesquisa realizada em 28 países mostra que o brasileiro é um dos povos com o maior desejo de empreender. A nova pesquisa Empreendedorismo em Tempos de Inflação, feita pela Ipizos, revelou que 40% dos brasileiros estão interessados em iniciar um novo negócio nos próximos dois anos. Considerando as respostas de cidadãos dos 28 países pesquisados, a média global ficou em 29%. Aqui em Pato Branco, fomos às ruas para saber se por aqui o pessoal também possui o desejo de empreender. A gente faz o próprio horário, mas tem essas responsabilidades, né? Abrir um próprio negócio na parte da confeitaria, né? Doces, salgados, docinhos para festas, eventos, formaturas, nessa área. Eu tenho interesse mais em abrir um negócio sobre customização de motos. O empreendedorismo movimenta muito a economia global, né? Inclusive a economia nacional. São injetados cerca de 420 milhões de reais através dos micro e pequenos negócios hoje no Brasil. E nós, enquanto Sebrae, trabalhamos muito para incentivar as pessoas ao empreendedorismo em todas as fases de sua jornada, né? Desde o ensino fundamental, com as ações lá dos jovens aprendizes primeiros passos, até o ensino superior, onde a gente motiva com que eles olhem para o empreendedorismo com outros olhos, né? O empreendedorismo, ele é o interesse das pessoas em resolver problemas, né? Em identificar oportunidades e resolver problemas. Para 45% dos brasileiros, a principal barreira para iniciar um novo negócio é a ausência de financiamento. Em seguida, 20% citam os fatores econômicos como o grande impedimento. A falta de conhecimento e os juros são outros dois motivos principais, ambos com índice de 16%. Quando questionados sobre quais fatores determinam o sucesso de um novo negócio, 64% dos brasileiros afirmaram que a taxa de juros é o principal. Em seguida, para 52%, o fator determinante é o apoio do governo. Mas o maior segredo mesmo é a resiliência, a capacidade de se adaptar em situações difíceis. Trabalho na área da beleza há mais de sete anos como maquiadora profissional e essa fase de empreender não foi muito fácil, principalmente agora com a pandemia, né? Muitas pessoas da minha área que trabalham com a área de eventos acabaram desistindo por ter sido um momento tão difícil. Então, o importante é não desistir dos sonhos e seguir em frente, né? E trabalhar para a gente empreender não é fácil, mas tem muita coisa boa também, porque eu tenho liberdade de horário, eu consigo organizar minha agenda, meu tempo, meus compromissos. Então, eu amo trabalhar com o que eu faço hoje e não me arrependo de não ter desistido, porque passou muitos pensamentos da minha vida em desistir, principalmente na pandemia. Mas eu não desisti dos sonhos e estou muito feliz por trabalhar com o que eu amo. O IBGE abriu novo concurso para contratar mais 8.200 pessoas para o Censo 2022. O prazo para se inscrever termina nesta sexta, dia 16. São 7.795 vagas para recenseador e 435 para agentes censitários municipais ou supervisores. A inscrição é de graça e pode ser feita pelo site ibge.gov.br. E depois do intervalo, Unidade Móvel do Senai oferece cursos de graça na cidade de Colombo e tem também a previsão do tempo. A gente volta num instante. A Unidade Móvel do Senai desembarcou esta semana em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Até o dia 13 de outubro, a carreta vai oferecer dois cursos de graça para os moradores de lá. Quem traz todos os detalhes para a gente é a Stefane Freires Bastos, que é do Senai. Stefane, como é que funciona essa carreta móvel? Essa carreta móvel tem o objetivo de atender todos os municípios do estado com foco em levar a qualificação profissional nas regiões que não conseguem ser atendidas pelas unidades fixas do Senai. É um caminhão adaptado? Como é que ele funciona? Exatamente. É um caminhão com uma sala de aula dentro, com carteiras, equipamentos. A gente desenvolve todo o conteúdo didático dentro das salas. Dentro desses caminhões, eles podem ser estendidos ou não. E os alunos só precisam ir até o caminhão e a gente faz a qualificação lá com os professores. A vantagem de ser móvel, né? Que vocês podem ir até as indústrias que contratam vocês e também a comunidades mais afastadas. Exatamente. Esse é o nosso foco. A gente ir até onde existe necessidade de qualificação profissional. A gente falou, então, que nessa semana vocês vão estar em Colombo. O que vai ser oferecido lá? São dois cursos focados na área de alimentos. Então, um curso de elaboração de salgados e outro curso de panificação. Ambos com 40 horas de duração. Dá mais ou menos 10 dias. A gente está hoje estacionado no Condor. As turmas começaram ontem. As matrículas foram um sucesso. Já encerraram. Mas as próximas duas turmas começam no dia 29 de setembro. E vai ser no estacionamento do Gigante Atacadão, na Rodovia da Uva. Então, são 20 vagas para cada uma das turmas, no horário da manhã e no horário da tarde. Quem quiser se inscrever, como é que funciona, quem que pode participar? Podem procurar o Cine, né? Tem um link para se inscrever via QR Code. Tem o telefone também do Cine, que vocês podem estar procurando, ali na Prefeitura de Colombo. E é só buscar a oportunidade de se qualificar agora para o finalzinho do ano. A gente mostrou, né, no bloco anterior, que o brasileiro tem muito sonho de empreender, né? Esses cursos podem ser um empurrãozinho para isso, né? Exatamente. Principalmente na área de alimentos, a geração de renda agora para o final do ano, né? Então, bolos, fabricação de panetone, elaboração de salgado. Então, realmente é uma área que cresce bastante agora com o final de ano, com as festividades. Então, a pessoa pode se qualificar para também empreender e gerar renda aí para ter o seu Natal mais redondo, mais cheinho. Então, quem quiser participar da carreta ainda vai ter oportunidade. Vamos passar o serviço. Até quando que pode se inscrever? Podem se inscrever até 26 do 9, via QR Code. As divulgações estão no nosso site, estão no Instagram da Prefeitura ou no Cine do município de Colombo. Às vezes, até para a pessoa que já está no mercado de trabalho, né? A empresa vê que ela está querendo se aperfeiçoar, se qualificar. Isso é uma vantagem? Com certeza, né? O Senai tem aí um nome de 78 anos, então a gente tem muito tempo de mercado. As indústrias procuram as pessoas que têm qualificação do Senai. Então, ter um certificado em mãos, com certeza, já é um diferencial para a empregabilidade. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Está buscando uma vaga de estágio? Você tem até amanhã para participar da maior feira estudantil do Brasil. A Expo CIE, que é de graça, ocorre de forma totalmente online. São 17 mil vagas de estágio e de aprendizagem a estudantes de todo o país. O supervisor de feiras do CIE traz mais informações para a gente. São 12 mil e 500 vagas de estágio e 4 mil e 500 vagas do programa Jovem Aprendiz, somente esta semana, de 12 a 16 de setembro, na nossa feira estudantil, que é a maior do Brasil, chamada Expo CIE, para quem não conhece. Para acessar o evento, tem que fazer a inscrição, é super rápido, no site expocie.com.br. Você acessa o site, clica lá em inscrição ou clique aqui, acesse o evento, faz a inscrição na hora e aí você vai acessar uma plataforma virtual. A Expo CIE, ela ocorre de forma 100% virtual, o que é muito legal, porque é democrático e nós já temos quase 60 mil pessoas de todos os estados brasileiros inscritas no evento. Como buscar, foi essa pergunta que você me fez, essas vagas de estágio e aprendizagem? Para isso, basta que o visitante da feira clique ali no botão Universo CIE, que é o nome do estande do CIE. E aí, no Universo CIE, tem um outro botão no estande que vai te encaminhar para a área de vagas do CIE. E aí, vamos ver o seu perfil. Se o seu perfil der match, tiver sinergia com alguma vaga aberta de alguma das mais de 30 mil empresas parceiras do CIE em todo o Brasil, muito provavelmente você vai ser chamado para uma entrevista ou para o programa Jovem Aprendiz ou para uma vaga de estagiário. As vagas, quem abre são as empresas. Muita gente acha que, poxa, o CIE, eu me inscrevo, eu estou cadastrado no CIE, mas nunca tem vaga para mim, o CIE nunca abre. Na verdade, o CIE não abre vaga, o CIE é um agente de integração, ele faz a ponte entre a escola e as empresas que contratam. Então, são mais de 30 mil empresas parceiras do CIE em todo o Brasil, empresas de todos os segmentos. Por exemplo, aqui na Expo CIE, nesse evento que é a maior feira estudantil do Brasil, a gente tem empresas como o Bradesco, o Grupo Enel, a Raizen, a Cozan, o Grupo Fleury. Eu citei algumas que são patrocinadoras do evento que estão com vagas em aberto durante a feira. Para o programa de estágio, é necessário que a pessoa que se candidate para uma vaga de estágio esteja estudando, tem uma série de requisitos. Por quê? Porque a vaga de estágio, na verdade, ela é uma tabelinha, vamos dizer assim, o CIE é um agente de integração, ele faz uma ponte. Mas esse jovem, ou menos jovem, ele precisa estar estudando. Se você está numa faculdade, independente da idade, você já pode concorrer a uma vaga de estágio. E aí, para o programa Jovem Aprendiz, são outros requisitos. O jovem, aí sim, ele precisa ter de 14 a 24 anos incompletos e está estudando para também poder concorrer a uma vaga do programa Jovem Aprendiz. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã. A sexta-feira vai ser um dia de tempo estável em grande parte das regiões do Paraná. Apenas no leste do estado, região metropolitana e litoral, a nebulosidade ainda persiste. Com isso, chuvas isoladas devem ocorrer ao longo do dia e as temperaturas não sobem muito. Inclusive, o amanhecer desta sexta-feira deve ser gelado na metade sul do estado. Vamos conferir, então, os termômetros em algumas cidades? Em Paranavaí, varia entre 15 e 25 graus. Em Rio Negro, mínima de 10 e máxima de 15. Em Marialva, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Santa Helena, mínima de 13 e máxima de 25. Em São Jorge do Oeste, a mínima também é de 13 com máxima de 22. E aqui em Curitiba, varia pouco, entre 10 e 15 graus. Você confere no próximo bloco. Conheça um projeto de uma biblioteca itinerante em Curitiba. E o Paraná participa de um movimento mundial para a limpeza das praias. A gente volta já. Se você se interessa pela história de Curitiba, vale a pena conferir esta dica. Um documentário que conta as origens de um dos bairros mais tradicionais da capital do estado, o Alto da Glória. Passeio público, Capela da Glória, Palacete dos Leões. Lugares que carregam as memórias da cidade e transportam os curitibanos para uma viagem ao passado. Agora, todas essas lembranças estão reunidas em um documentário. Alto da Glória, fragmentos de uma história. Com o roteiro de Marcela Mussi e direção de Jaciara Rocha, o filme conta as origens deste tradicional bairro da capital. Por meio de uma narrativa poética, a produção de 13 minutos mostra que o Alto da Glória, além de ser uma importante região para os curitibanos de hoje, é um patrimônio cultural do estado. O documentário vai ser exibido amanhã em três sessões gratuitas no Salão Nobre do Colégio Estadual do Paraná, às oito da manhã, às duas da tarde e às oito e meia da noite. Uma biblioteca itinerante está levando arte e cultura por onde passa. O projeto chegou em Curitiba esta semana e vai passar por vários pontos da cidade. Escolas, asilos, hospitais e parques são os destinos do chamado booktruck. A biblioteca itinerante tem mais de oitocentos livros, além de uma série de atividades. O projeto é uma van-biblioteca, onde os alunos têm a possibilidade de participar de uma programação cultural, onde temos contação de histórias com teatro de bonecos, temos a visitação à nossa van-biblioteca. É um projeto de incentivo à leitura, de valorização do livro e da leitura. Essa é a segunda edição do projeto, que já rodou mais de 3 mil quilômetros e passou por oito estados do país. Aqui em Curitiba, a programação vai até dia 8 de outubro. Mais informações estão no site booktruck.com.br. O litoral do Paraná vai fazer parte de um movimento mundial. Neste sábado, é o Clean Up Day, um dia de limpeza das praias. Aqui no Paraná, o trabalho vai ter voluntários em Pontal do Sul, Xangrilá, Praia de Leste e Ipanema. Plásticos, vidros e demais resíduos serão coletados das praias durante a manhã em uma ação no litoral paranaense. Um grande desafio aceito pelo Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha, o REBIMAR. Sobre isso, eu converso agora com Juliano Dobbs, diretor executivo da Associação Mar Brasil. Juliano, é uma campanha que acontece no mundo todo? Conta pra gente o propósito do desafio. Então, é uma campanha que acontece no mundo todo, né? Foi estabelecido o terceiro sábado do mês de setembro como a data do Dia Mundial de Limpeza de Praias, Rios e Lagoas. Então, mundialmente, são diversos grupos e pessoas que se organizam nas praias, nos rios, pra fazer essas ações de limpeza de praias e rios, né? E a ideia é, primeiro, coletar, retirar esse resíduo que tá num ambiente que não deveria estar ali. E a segunda ideia é que as pessoas tenham noção da problemática do lixo, né? Que esse tema seja discutido pela sociedade e vejam que esse problema existe, que causa impacto pra biodiversidade e, consequentemente, causa impacto pros seres humanos, né? Então, o objetivo também é chamar a atenção da sociedade pra problemática do lixo no mar. E como vai funcionar essa ação no litoral paranaense? Então, vão ser alguns pontos que a gente vai atuar. Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, dois pontos, ali no Rio Tiberê e no Rocio, e na Ilha do Mel. Então, são esses pontos que a gente selecionou, pontos que têm maior visitação de público e também é onde a gente observa que tem uma maior concentração de resíduos nas praias. Então, a gente selecionou esses pontos, a ideia é que a gente junte o máximo de número de voluntários, né? E a gente vai distribuir sacos de lixo, luva, protetor solar, né? Pra que as pessoas também se protejam. E elas podem acompanhar a gente e ir caminhando pela areia e juntando os lixos, o resíduo que elas verem pela frente. Qualquer um pode ajudar na recuperação das praias, correto? Qualquer um. Inclusive, essa recuperação começa já no nosso dia a dia, né? A gente cuidando dos nossos resíduos, tentando gerar cada vez menos resíduos, né? Mas também, o que for inevitável, a gente gerar, mas dar um destino correto. Então, a tarefa começa em casa, no dia a dia, não só no terceiro sábado de setembro. Mas no dia, né? Dia Mundial de Limpeza e Praias, Rios e Lagos, as pessoas podem ir voluntariamente, né? A gente vai disponibilizar, como eu já falei, saco de lixo, luva. E elas podem, né? Vão receber as orientações, né? Os cuidados que, às vezes, tem algum material cortante, vidro, lata, né? Então, elas vão receber essa orientação. E elas podem caminhar com a gente pela praia, fazendo essa coleta. E no final, a gente soma tudo, vê quanto que a gente retirou de resíduo, né? E cada pessoa sai dali satisfeita de saber que fez uma parte, né? Colocou um tempo do seu dia, né? Voluntariamente, para contribuir com a conservação dos oceanos e a conservação da nossa saúde como sociedade. Muito obrigado pelas informações, Juliano. Reforço o convite aqui, o Clean Up Day acontece no sábado, 17 de setembro, a partir das 8h30 da manhã. De Curitiba, Luan Zevedo. Estudantes universitários que participarem do Clean Up Day vão receber certificados de participação com horas complementares. Um recanto no interior de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, une natureza, terapias e solidariedade. As aulas de equitação se dividem com a ecoterapia. E o projeto está ganhando apoio de um clube da cidade para que as terapias cheguem até as pessoas em situação de vulnerabilidade. Quem conta pra gente é a nossa equipe parceira TV Beltrão. A pequena propriedade da linha Macanhã abriga um estábulo onde ficam diversos animais. Os cavalos são cuidados pelo Fábio, que tem uma longa experiência com equitação e ecoterapia. A equitação, ela consiste na arte de montar. O que é a arte de montar? É uma atividade esportiva, obviamente, mas ela é algo que engloba muito mais que isso, entendeu? Ela se cria, trabalha muito o vínculo do cavalo, o homem-cavalo, pensando no centauro mitológico, né? E pra que os dois indivíduos formem um só. Já na ecoterapia, tem toda essa base também do centauro, sempre visando a boa equitação. O que vale também na ecoterapia, principalmente, é a questão terapêutica. É a questão terapêutica. Nisso, por tudo, nós temos uma física e uma psicóloga que acompanha aqui junto, né? Alunos de todas as idades procuram o recanto e criam vínculo com os animais. Crianças, até com menos de dois anos, claro, que é uma forma muito mais lúdica. E pessoas idosas, com 60, 50, 60, 70 anos, aqui também que vem, né? Então, esse público varia muito, sabe? Mas a turma do oito ao quinze anos é o que mais tem. Eu tenho uma paixão por cavalos desde criança. E já faz algum tempo que eu conheço esses animais maravilhosos, né? Que são bastante... têm personalidade forte. E eu venho fazendo aula aqui com o professor Fábio, faz uns dois, três meses. Uma das alunas é a Bianca, que desde pequena tem demonstrado habilidade em cima da cela. Eu faço equitação, ando de cavalo, exercícios, assim, sabe? Igual a gente faz normal, assim, no chão. Eu me sinto ótima em cima do cavalo, eu amo. As instruções são dadas de perto pelo Fábio, que além das aulas particulares, também atende alunos das APAES na região. Trabalhei na de Beltrão seis anos, agora são oito na de Renascença, né? Nós somos só mediadores, eu como equitador e guia, e a psicóloga e a fisioterapeuta, né? O projeto tem um forte apelo social. A gente do Rotary tem se colocado à disposição. Acho que um grande apelo que a gente faz é o desafio de buscar padrinhos, aqueles que querem e podem contribuir com sessões de pessoas que têm necessidade. Essa parceria ainda está no começo, mas no que depender do Fábio e do clube, eles pretendem realizar o sonho de levar esse trabalho para outros lugares. Temos alguns projetos aí também, né, que ampliar tudo isso para as pessoas carentes que não têm essa condição de estar chegando o cavalo para que ela esteja, por exemplo, numa região periférica. E lá ela tem, sabe, todas as vantagens que tem uma região periférica, é a fraternidade, é tudo aquilo, aquele pessoal que se reúne e se ajuda muito, muito mais do que a gente imagina, né? Mas por que não trazer ele para um meio aqui que tem essa natureza, criar esse vínculo com o cavalo e o que ele puder tirar de proveito daqui, refletir lá para ele no bairro dele. E hoje o Paraná em Pauta fica por aqui. A gente encerra essa edição com imagens de Ponta Grossa, que está de aniversário. A princesa dos Campos Gerais comemora hoje 199 anos. Então, parabéns para a Ponta Grossa. A gente se encontra novamente amanhã às seis e meia da tarde. Boa noite, fiquem bem e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho